E isso que vocês estão vendo, pessoal, olha que bizarro. Isso foi filmado daqui de São Paulo, zona leste de São Paulo. Vocês viram isso? Inclusive, deixa aqui nos comentários. Cris, você já conseguiu ver alguma coisa bizarra como essa no céu, assim? Eu... Paradinha ali, né? Desse jeito, assim, não. Muito, muito estranho, né? A gente vê algumas coisas estranhas, diferentes no céu de vez em quando, só que dessa forma, exatamente desse jeito, é bem raro de se avistar. Como eu disse, foi registrado essa semana agora. E por fonte, confiável. Confiabilíssima, pessoal. Porque quem filmou isso foi o esposo da Beth, a professora da minha filha, a Laurinha, né? Inclusive, um salve pra Beth, pro marido dela e pro filho dela. E eles avistaram isso e filmaram, né? Agora, já vou mostrar pra vocês tudo. Ou seja, não é daqueles vídeos que o pessoal faz por aí. Não, não tem edição, não tem nada. Esse dá pra gente confiar. Mas, Richard, o que que tá acontecendo em São Paulo? Devemos correr pras montanhas? E o que que pode ser isso, afinal de contas, né? Pode ser um meteoro, um cometa, um foguete, uma reentrada de foguete aí no caso, né? Um avião ou um OVNI, talvez, Chris? Ou um AVENI. Um AVENI, um animal voador não identificado. Eu sei que tá estranho. Eu tô aqui, já faz dias, pessoal, pra vocês terem uma ideia, tentando entender o que que pode ser isso, porque não, não é fácil conseguir identificar, conseguir traçar a origem dessa coisa estranha, que eu poderia chamar de objeto, talvez, né? A princípio. Você ficou intrigado. Fiquei intrigado. Pedi a ajuda dos universitários, que é o nosso time EXOS, né? EXOS é o grupo que eu faço parte. A gente faz observação e estudo de meteoros no Brasil, inclusive com trabalhos em parceria com a NASA. Tive que pedir, Chris, a ajuda dos universitários, porque eu sozinho não tava conseguindo dar conta desse caso. Era um doido que você tava em cima disso. Será que são eles, Chris, finalmente, que chegaram? Vamos ver tudinho. Mas, como diria Jack, o especialista em coisas que passam voando no céu, vamos por partes. Como eu disse, pessoal, isso foi filmado pelo marido e pelo filho da professora Beth, a professora da Laurinha, inclusive um abração pra vocês aí, pra toda a família. E, por isso, a gente pode considerar que essa é uma fonte super confiável. Eu já sei aqui que, pelo menos, uma certeza eu tenho é que não tem edição. E uma coisa, pessoal, que me deixou intrigado, que foi o principal motivo pra eu buscar ajuda dos universitários, uma das coisas, né, foi isso aqui, ó. Eu peguei o início do vídeo, tirei um print e peguei o final do vídeo. Esse vídeo, ele tem um pouco mais de um minuto e meio. Do início ao fim, repara ele no objeto. Ele praticamente, aquele brilho, aquela coisa estranha ali, praticamente não muda a posição no céu. Tem uma ligeira mudança, mas, assim, é uma mudança muito, muito pequena. Então, isso me deixou, assim, de boca aberta, de verdade, porque eu nunca vi, dessa forma, nada que tivesse alguma explicação. Mas vamos lá. Como eu disse pra vocês que a gente teve a ajuda dos universitários pra isso, pra gente tentar entender a origem disso, tentar uma explicação. Porque vocês sabem que, quando eu mato a cobra, eu mostro a cobra. E, se eu não consigo uma explicação, eu fico muito, muito, no mínimo, intrigado e chateado. Eu não gosto de ficar intrigado, nem chateado. Intrigado eu até gosto. Agora, chateado por não ter encontrado uma resposta, não. Então, vamos por partes, né? Quando que esse vídeo, ele foi filmado? Pra começar, no dia 12 de junho agora, quarta-feira passada, às 6h51 da manhã. E ele foi filmado na Zona Leste de São Paulo. Mais exatamente, pra ser bem específico, na Vila Curuçá, tá? Zona Leste de São Paulo. A direção, de acordo com a Beth, foi pra direção leste, mais ou menos, né? Porque era na direção de uma outra cidade, aqui próximo, né? Que se chama Mogi das Cruzes. Então, foi mais ou menos pra leste, isso a gente já sabe. Então, a gente vai tentar entender o que que poderia estar acontecendo por lá. Como eu disse que a gente vai por partes, então, o que que pode ser isso? Meteoro, em primeiro lugar, né? A gente já pode descartar meteoro, assim, logo de cara, né? Por que que a gente pode descartar? O meteoro, pessoal, em primeiro lugar, ele é um traçado que acontece rápido no céu. E isso que vocês estão vendo aqui é o canal do Exus, né? Desse grupo que eu faço parte aqui no YouTube, eles têm um canal também. A gente tem um canal também. E aqui, a gente consegue ter alguns exemplos, né? Vários exemplos de meteoros, como vocês estão vendo aqui, ó. Por exemplo, teve um agora, recentemente, em Vitória, Espírito Santo. E olha como a dinâmica do meteoro, ela é completamente diferente, pessoal. Não é uma coisa que fica parada ali no céu, como aquilo que a gente estava vendo. Então, não. Não tem como ser meteoro. O meteoro risca rápido. O meteoro, na verdade, ele é algum objeto ali no espaço. Geralmente meteoroides, né? Fragmentos menores de asteroides, de cometas, de qualquer coisa, na verdade. Que quando entra na nossa atmosfera, queima e faz esse brilho, né? Que popularmente a gente conhece como estrela cadente. Então, não. Não é meteoro. Inclusive, aproveitem pra se inscreverem no canal do Exus aqui no YouTube, tá? E em segundo lugar, o que que poderia ser, talvez, Richard? Será que seria um cometa? Como, por exemplo, o Cometa do Diabo aí, que recentemente chamou a atenção. O 12 Pepons Brooks. Falamos sobre ele. Pra quem não viu, vou deixar no card aqui em cima. Infelizmente, eu não consegui pegar o Cometa do Diabo, mas eu consegui pegar um outro cometa. Infelizmente, eu não estava filmando nem nada, mas eu tenho registro. Consegui foto dele. Em breve, eu vou mostrar aqui pra vocês. Inclusive, é um cometa que promete agora, pra esse ano de 2024, caso você esteja vendo esse vídeo agora em 2024, vou deixar no card aqui em cima, ele promete ser mais brilhante do que o Cometa Halley, podendo ser visto no céu. Mas, voltando aqui ao objeto, será que seria um cometa? Sem chance também, tá? Podemos tirar nossos cavalinhos da chuva, porque durante o dia, em primeiro lugar, pra um cometa conseguir ser tão brilhante assim, ele não teria como passar despercebido. A gente saberia dele, já estaria vendo a chegada desse cometa há muito tempo. Ah, Richard, mas ele veio na direção do Sol, por exemplo, né? Ok, mas só algumas pessoas conseguirem, consegui ver, né? Outras pessoas de outros países não conseguiriam, essa notícia não sairia. Ok, poderia ser um cometa se saísse e começasse a bombar de registros em vários lugares, né? E outra, pela posição que tá, ele teria sido visto também durante a noite, porque foi logo no início da manhã, né? Então, ele tá numa altura ali grande, que se fosse um cometa, estaria um pouquinho mais baixo na direção leste, mas teria nascido antes do Sol. Então, seria um verdadeiro espetáculo, porque seria visto durante o dia, imagine, então, com um céu escuro. Então, podemos descartar perfeitamente. Não, não é um cometa nos céus. Agora, tem uma terceira hipótese, Cris. Qual que você acha que é a terceira hipótese? Foguete? Quem sabe que talvez seja um foguete? Uma reentrada, mais especificamente, né? Não parece, pessoal, ter ocorrido nenhuma reentrada de foguete. Eu dei uma pesquisada. Não, nem reentrada, nem estágio de foguete passando por cima do Brasil naquele horário, naquele dia, né? 12, no caso, 12 de junho, quarta-feira, 6h51 da manhã. Então, não. Não é foguete também. Se eu tiver errado... Ah, Richard, eu encontrei aqui um foguete reentrando na atmosfera em cima de São Paulo. Manda aqui pra gente, deixa nos comentários. Mas, a princípio, não tem nada. E outra, né? A reentrada de foguete também é completamente diferente disso que a gente está vendo, né? Isso que a gente vê, como eu disse lá no final do vídeo, eu deixo aqui uma comparação de como que era a posição do objeto um minuto e meio de diferença, né? E reparem que ele não muda a posição dele no céu. Então, a reentrada de foguete, ela é bem diferente, porque ela acontece com uma queima muito grande e a gente consegue ver uma velocidade. Claro, não como a de um meteoro, mas ainda existe uma velocidade ali, né? Você consegue perceber ele traçando ali uma rota. Então, não. Não é um foguete reentrando na nossa atmosfera. Podemos ficar tranquilos. Agora, uma coisa que pode estar deixando muita gente preocupada aí. Richard, será que dessa vez são eles, né? Será que eles, que dessa vez seriam eles, os OVNI... OVNI não, né? Animal voador não identificado podemos descartar também. Mas será que seria um OVNI? O que a gente pode chamar de OVNI a princípio? Um objeto voador não identificado. Lembrando que quando a gente fala de OVNI, o pessoal já fala, ah, o Richard está falando que está vendo ET ali. Não. OVNI é objeto voador não identificado. Quando você não consegue identificar nada, né? Não. Aquilo não tem explicação. A gente chama de OVNI. Então, em primeiro lugar, antes de chamar de OVNI, a gente tem que conseguir... A gente tem que, pelo menos, tentar explicar aquele avistamento de alguma forma. Seja como um avião, como um cometa, como um meteoro, como uma reentrada de lixo espacial. E outra coisa. Isso... Esse objeto, ele faz algum tipo de manobra, alguma coisa, né? Diferente. A princípio, não, né? Está meio que parado ali. E aí a gente vê, então, vem, então, uma última possível explicação que seria avião. Será que seria um avião? Será que seria uma com-trail? E isso que vocês estão vendo é um com-trail, né? O que é com-trail, basicamente? É um rastro deixado por aeronaves. Com-trail. Ou seja, um traçado, trail, de condensação. Por isso, com-trail. Com é de condensação e trail é o rastro. É um rastro de condensação deixado por aeronaves. Então, será que poderia ser uma com-trail, um rastro aí de condensação? Porque eles acontecem quando o avião, ele chega numa altitude de pelo menos 8 km, mais ou menos aí, né? E ele pode ser visto até uma altitude de mais ou menos 12 km. Então, precisa ter também uma temperatura baixa ali, naquela região da troposfera, de aproximadamente 40 graus negativos, 40 graus Celsius negativo. Pelo menos isso, ou se não, mais frio, pra gente conseguir ver esse tipo de condensação acontecendo. Tanto que aqui no Brasil não é muito comum isso. É, aqui não é tão comum assim, né? Já lá fora a gente vê muito esses isquinhos, assim, todo avião. Quem já viajou aí pra lugar mais frio, algum lugar aí, né? Que não seja um país tropical, alguma coisa assim, deixa aqui nos comentários. Eu já vi muito com-trail lá fora também. E eles são melhores vistos quando a gente tá com o sol mais baixo. Deixa um rastro ali bem interessante, bem legal no céu. Mas, será que poderia ser, né? A gente fez, então, uma investigação, como eu disse, com a ajuda dos universitários, né? Pedimos até a ajuda do Jack, a ajuda do time Exus aí. E isso que vocês estão vendo é o Flight Raider 24, pra ver se tinha algum avião, alguma aeronave ali na direção leste. Porque, lembrando, isso foi registrado da Zona Leste de São Paulo. Aqui tá São Paulo, né? Essa massa cinza aqui, ó. E aqui a gente tem o extremo da Zona Leste. Então, a região da Vila Coroçá fica mais ou menos por aqui, ó. Próximo de Itaim Paulista, próximo do Aeroporto Internacional de Guarulhos. Opa, já liga aí a anteninha aí, né, pra aeronave. Então, vamos dar o play aqui, que eu tô às 9 horas e 42 minutos pelo horário internacional. Ou seja, por volta das 6h42 pelo horário de Brasília. Foi mais ou menos o horário que isso foi filmado. Vamos dar o play aqui, então, pro horário ir avançando. E reparem numa coisa, pessoal. Olha um avião indo aqui na direção leste, ó. Tá aqui, foi apontado pra Mogi das Cruzes. Olha ele indo ali, ó. Vamos pausar. E olha o que a gente tem aqui, um avião da Gol, tá? É o GLO 277. Ó, agora repara que são 9h48 pelo horário internacional. Três minutinhos antes do horário ali que foi registrado isso, né? Mas se a gente continuar no play aqui, ele continua indo naquela direção. Na direção leste. E nesse momento, ele tava chegando justamente numa altitude próxima dos 8km. Dos 8.000 metros de altitude. Condições estavam ideais, então não tem como eu saber agora exatamente se ali, aquela temperatura, naquela altitude, tava exatamente aos 40 graus negativos, né? Mas a posição do sol bate bastante. O sol tava baixo exatamente meio que na direção leste também. Vamos lá. Então, 6h51 da manhã. Aqui, 6h48 da manhã. Mas continua, vai até 6h51 da manhã também. Direção leste, a aeronave da Gol, o voo G32077, tá? É um Boeing 737, que é esse aviãozinho que vocês estão vendo aqui. E isso que vocês estão vendo são os dados desse voo que sai de São Paulo e vai pro Rio de Janeiro. É basicamente uma ponte aérea, mas ele tava ganhando bastante altitude exatamente naquele horário, por volta daquele horário ali, quando foi filmado. Então, essa seria uma possível explicação pra o que foi visto aqui, né? Vamos colocar o vídeo aqui de novo, ó. E se parece bastante. Como é uma condensação que é criada ali, né? Por conta da temperatura, da altitude e da umidade do ar. Então, ela pode acontecer, depois ela pode deixar de acontecer e aquela condensação, aquele rastro, permanecer no céu. Por isso que a gente não vê muita diferença, quando a gente pega aqui o final do vídeo, né? Ó, do início ao fim, teve uma mudança, foi muito sutil. Mas, basicamente, a mudança do deslocamento ali, né? Daquela massa de ar, daquela porção de ar, onde aquela condensação, aquele contrail, foi criado. E aí, ele vai se deslocando, mas sim, de uma forma muito lenta. Então, possivelmente, pessoal, a gente encontra o culpado pra isso. Não, não era um OVNI, não era um Avni, e a gente já pode se dar por satisfeito. Outro detalhe também, né? Que esse contrail, ele é pequenininho. Tem contrails muito maiores. Isso que vocês estão vendo é um zoom que a gente conseguiu dar aqui nesse vídeo. E repara que o contrail, ele é pequeno e ele é estreito. Justamente por ser um Boeing 737. Existem aeronaves, como o A380, por exemplo, né? Da Airbus, que ele tem quatro turbinas. Então, automaticamente, o contrail dele vai ser muito maior. Então, o contrail, ou seja, esse rastro deixado por aviões, ele, geralmente, ele vai ter aquela espessura de acordo com o tanto de turbinas, o tamanho, basicamente, da aeronave que a gente vai ter aí passando no nosso céu. Então, sim, tem coisa que engana e engana muito a gente. Por mais que pareça uma coisa simples, pode acabar enganando. Inclusive, eu mesmo, né? Até eu pedi ajuda dos universitários, eu também não estava conseguindo encontrar uma explicação para isso. Para quem quiser saber mais sobre contrails, pessoal, tem algumas matérias muito legais aqui, bem explicativas lá no site do Exus. Todos os links eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, tá? E, inclusive, o Exus foi citado até mesmo na AMS, tá? Como identificar contrails aqui, como identificar uma falsa bola de fogo nos céus. Todos os links eu vou deixar aqui. Inclusive, esse artigo, ele foi escrito pelo Eduardo, do Exus. Inclusive, muito, muito legal. Recomendo demais para vocês. Portanto, não. Não foi dessa vez que a gente foi quase abduzido, ou talvez salvo por eles. Não. Não era OVNI, não era AVENI. Podemos ficar tranquilos. Porém, nem tudo que a gente vê no céu tem explicação. Alguns exemplos de coisas que não têm explicação. Um que eu filmei daqui do quintal de casa, por incrível que pareça. E, até hoje, eu não consigo uma explicação para esse objeto. Para quem não viu, vou deixar no box aqui para vocês, tá certo? Bom, pessoal, então, basicamente, é isso. Vejo vocês no próximo vídeo de olho no céu e nas coisas incríveis que a gente vê por aí. E até a próxima. Fui. Tchau, tchau.